É força! Vai se foder! E a moçada! A moçada está ruim, é o que é Cheia de tesão Esperando as veteranas Da média e dos primeiros A escola tá uma média O curso tá sem média E decepção Lelelelelelelelelelele Vai se foder! Vamos beber! Até vomitar! Se eu não vomito hoje Vomito amanhã Ensina os bichinhos! É força! A minha maconha Se eu não fumo hoje Vou uso do coração MulherTão Medicina Osby speedruns! A zachre onde vem Rá Se eu não vomitar! Hoje, bando, mulhetão, medicina, luz e liberante Estaremos contigo, tu és minha paixão Não importa o que digam, sempre levarei comigo Minha boira amarela, minha cachaça na mão A lesão me espera, vai começar a festa Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la E você me deixa doidão Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la Liberando o meu coração Setembro Na internet eu vou e eu vou, eu vou Liberando o meu coração Minha área vai ser uma bandeira, não vai ser de brincadeira Ela vai ser confia, eu, eu Liberando o meu coração Liberando o meu coração Vai, medicina querida, vai, goleola Liberando o meu coração Minha área vai ser uma bandeira, não vai ser de brincadeira Minha área vai ser de brincadeira, não vai ser de brincadeira Minha área vai ser de brincadeira, não vai ser de brincadeira Minha área vai ser de brincadeira Ta-la-la-la, bla-la-la-la, ta-la-la-la, gorilosa Limpeiro Eu sou de liberão Eu percom de Rio Tapoeiro Que arrejo no chão Porque eu sou barranheiro Eu sou de liberão Eu pego o cortamento, o medo Me chamo de paixão Porque eu sou maconheiro Eu sou de liberão Eu morro no merro inteiro E ainda fico bom Cachaceiro, barranheiro Maconheiro, sou de liberão Cachaceiro, barranheiro Maconheiro, sou de liberão Quero mais cachaça, quero mais barranho Quero mais maconha É, meirão, mandou choupar Chupa Medicina, mandou chupa Chupa Chupa, chupa, chupi, chupi, chupi Se chupis, se chupis, se chupis, se chupis Chupis, se chupis, se chupis Chupis, se chupis Remédio, remédio, remédio e liberão Medicina, os três Vestipos Sou a vergonha da família Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em Maria Eu tenho que ter vestibular Eu sou o refúgio de você Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em ABC Eu tenho que ter vestibular Eu sou um autista Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio na Paulista Eu tenho que ter vestibular A minha nota foi tão rasa Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em Santa Clara Eu tenho que ter vestibular Eu tenho que ter com bem no cu Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em Outro Tatu Eu tenho que ter vestibular Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em Unicamp Eu tenho que ter vestibular Eu tenho que ter com os cantos Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio em Santos Eu tenho que ter vestibular Eu tenho que ter com bem no cu Eu sou o refúgio da fulgente Eu sou o refúgio da fulgente Eu faço médio na porcada Porcada, filha da puta Cheia de putas mil Porcada, filha da puta Vai pra puta que eu pari Eu sou o refúgio da fulgente Eu tenho que ter com o papo Eu sou o refúgio da fulgente Eu tenho que ter com o papo Pior que ABC, só morte e jude aí Ô ABC, ABC, quero que passe tudo meu Só tem retardado, não tem ente aí Pior que ABC, só morte e jude aí Viva! Viva! Viva a internet, sem marido e sem forjada Viva! 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 Viva a internet, sem marido e sem forjada Pior que ABC, não vou seguir Erro se na terra, estou aqui Não sei pegar o bisturi Pior que médico de cirí Eu estudo na Medi-Guarujá Ei, Medi-Guarujá! Ei, Medi-Guarujá! Ei, eu estudo na Medi-Guarujá Ei, Médio Guarujá, ei, Médio Guarujá, ei Desci a serra, estou aqui Sem precisar, não destruir Você é médico, disse, disse Eu estudo na Médio Guarujá Ei, Médio Guarujá, ei, Médio Guarujá, ei Eu estudo na Médio Guarujá, ei, Médio Guarujá Ei, Médio Guarujá, ei De tanto levar, de morada no vestibular Eu cresci até, a Médio Guarujá, Tauat, Tauaté, ninguém sabe onde é que é Tauat, Tauaté, ninguém sabe onde é que é Oh, 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 oh Libera amor Libera amor Libera amor Libera amor Música Pobopo, meu fico e o trafinho, meu fico e o rapério É rosa, é um sertão, é longe pra caralho, faz um puta calorão Medicine na uwu Vamos ir ao da pedra, esquecer a família, perder o emprego e numa vida. Vamos ao da pedra, esquecer a família, perder o emprego e numa vida. Vamos ao da pedra, esquecer a família, perder o emprego e numa vida. Vamos ao da pedra, esquecer a família, perder o emprego e numa vida. Vamos cheirar loló até ouvir o sininho. Ai que dó, eu um gorilho, vamos cheirar loló até ouvir o sininho. Ai que dó, eu um gorilho, aqui em Ribeirão eu não queimo frio, só baseado de meio quilo. Aqui em Ribeirão eu não queimo frio, só baseado de meio quilo. Vamos, vamos, vamos fumar loló, vamos fumar loló, vamos fumar, vamos beber, vamos cheirar, vamos enxergar. Vamos usar droga até a cabeça pirar. Vamos, vamos, vamos fumar loló, vamos fumar loló, vamos fumar, vamos beber, vamos cheirar, vamos enxergar. Vamos usar droga até a cabeça pirar. É corte! Com arma, com precisão! Como sempre a ponte, é corte a Ribeirão! Falta! Puta puta, mando dinheiro, e de fusão, 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 fusão Vamos foder, vamos gozar, comer o cu, vai engraçar Essa era pra tesão, mede-nos que ribeão, tesão, tesão, tesão Apenas, bota, chupanza, rodo, quem me achou? O cansa da sua, mochila, a beleza se alude, chupanza, não tem chupanza O cansa rodo, quem me achou? O cansa da sua, mochila, a beleza se alude, chupanza, não tem chupanza O cansa da sua, mochila, o cansa da sua, mochila, a beleza se alude, chupanza, não tem chupanza O cansa da sua, mochila, a beleza se alude, chupanza, não tem chupanza, não tem chupanza Apenas, bota, chupanza, não tem chupanza, não tem chupanza, não tem chupanza Entrou em Ribeirão, vai gravar tesão Vê, 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 vê Vai caí de turma Mas eu acho a minha dois O puta de um tesão Avante a minha escola, média, USP e Ribeirão Mas eu acho a minha dois O puta de um tesão Avante a minha escola, média, USP e Ribeirão Mas eu acho essa coisa O puta de um tesão Avante a minha escola, média, USP e Ribeirão Mas eu acho que o meu bem Odei, 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 odeio lá Odei, odei, odeio lá Odei, odei, odeio lá 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 Tô, outro criado Tô 찍ando me olhando Agora eu tô descansando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que dia tão legal O viado volta aqui Se você não é piado Vem cantar esse reclam Tem um piado me olhando Agora eu tô esforçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que dia deu legal O piado vai pra mim Mas não me abençoe Se você não é piado Vem cantar esse reclam Tem um piado me olhando Agora eu tô esforçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que dia deu legal O piado vai pra mim Mas não me abençoe Se você não é piado Vem cantar esse reclam E foram E foram ter mais momentos Que me fizeram lembrar Durante o chermete, chermete Não vimos o tempo passar Seis a décima segunda alegria Quisemos oferecer Quem traz os amigos do peito Merece viver Quem traz os amigos do peito Merece viver Quem traz os amigos do peito Merece viver Merece viver Quem traz os amigos do peito Merece viver Merece viver Merece viver Merece viver Vai se fuder É raça, é o tesão É médium, é médium, é médium Ribeirão Medicina os pés Acabou a bateria, nós vamos fazer de novo